Bom dia pessoal, olha lá, 10 horas da manhã, conseguem ver? Até aqui tá mais fácil 10 horas da manhã, vou mostrar pra vocês aqui Essa entrada sentida ao Eiras, Passo de Arcos Olha que bonito Passei então só pra dar um bom dia pra vocês E daqui a pouco temos o nosso vídeo do dia Ok? Grande abraço a todos e daqui a pouco nos falamos